Oi, estamos aqui começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês meus materiais escolares. E aqui estão os meus livros, ó. Minha agenda, meu livro de português, meu livro de matemática, história, né? O meu livro de ciências, meu livro de geografia, ó. Vou fazer a quinta série. O meu livro de inglês, meu livro de cidadania moral e ética, o meu livro de oficina de negócios. E, gente, aqui é o livro de artes, aqui é o dicionário que veio. Muito pesado. Aqui é Atlas Geografia. Aqui, tira aqui o livro. Produção de texto. E aqui são os paradigmas, né, que vão ter. Aqui, ó. Que estão pegando. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Que vão ser estudados. E, aqui, ó. Enfim, e agora vamos lá pra mim, né? É, mas lembrando, né, Nádia? Oi, pessoal, não tô aparecendo que eu tô só filmando. Mas lembrando que ainda faltam dois livros, porque ela estuda em escola particular. E, então, tá faltando ainda comprar mais dois livros. Aqui ainda faltam dois por fora pra comprar. É assim, gente. Eu que não esqueci de falar. E aqui, gente, a minha boca. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Meu caderno. Que comprou, gente. Peraí. E aqui, gente. Comprou outro caderno. Porque pode não dar, né? Porque eu vou fazer a quinta série. A gente pode escrever muito, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui? As figurinhas são muito lindas, ó. Quantas matérias, Nádia? São... Deixa eu ver aqui, gente. São... Matéria... É... 20 folhas e 400... Não. São 20 matérias e 400 folhas. Desculpa, gente. Eu errei. E esse aqui, do mesmo jeito. É... 20 matérias e 400 folhas. E esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Eu não sei, né? Aqui, ó. Pra colocar alguma coisa, né? Sobre o paradidático. É... Colocar alguma coisa, né? Que você queira. E aqui, ó. As figurinhas. Aqui, ó. Se você quiser. Aqui, ó. Muito legal aqui. E aqui pra você colocar seu nome, telefone e tudo, né? Enfim. E agora vamos aqui... Essa próxima coisa aqui. Aqui, ó. São onde tem... Meus estojos, né? Onde tem os meus estojos. Nossa, tá bom dia a dia. Aqui, gente. Esse aqui é o... Meu estojo. Eu já coloquei... Eu não mostrei meus lábios de cor, porque já tá aqui. Que eu já arrumei. Deixei arrumado, ó. Meu apontador amarelo. Que é a cor que eu mais gosto. Amarelo, né? Minha borracha amarela. E aqui... É... Estão meus lápis de cor. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, gente. Meus lápis de cores, ó. Muito lindas essas cores, né, mãe? Lembrando, pessoal, que eles pintam... É dos dois lados, né, Nádia? É assim, ó. É dois em um. Ó. Olha, pessoal. Mostrava o serviço de perto, ó. Um lado... Esse lado aqui é marrom, como vocês estão vendo. O outro é azul. O outro é azul. É pinto dos dois lados. Olha, gente. Tem várias cores aqui. Ó. Tem várias cores. Esses lápis são muito bons, pessoal. E são de madeira, né, mãe? Inclusive. É. Muito bom. Esses lápis, gente. Deixa eu bater aqui, né? Agora eu mostro tudo. E, gente, esse aqui é o lápis com que eu vou escrever, né? Ó. Muito bonito. Laranja. E... Aqui... Nesse outro estojo aqui... Vai ter aqui, gente. Várias coisas aqui. Que é tipo um estoque. Que eu coloquei esses restos de lápis aqui dentro. Porque quando acabar esse, eu já venho nessa bolsinha e pego, né, mãe? Os lápis que eu quero, ó. Tem essas cores aqui muito lindas, gente, ó. Eu amei. Ah, inclusive... As cores neon. É, as cores neon. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. E esses dois lápis aqui, vem junto com esses lápis de cores. E também vem o apontador, né? Vamos mostrar aqui o apontador. Vem vários apontadores. Ó. Esse aqui foi que veio também junto com os lápis de cores, o apontador. E outro apontador, né? Que comprou. E essa pequena borracha que veio também, né, mãe? Pequena borracha que dá pra usar. Muito bom. E... Gente, é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês, né? E... E a bolsa. E a bolsa, né, gente? Que tá vendo, ó. A bolsa. Bem... Bonita. Uma cor muito linda, né? Essa cor aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que ela é bem grande, ó. Cabe bastante coisa. É, cabe. E aqui, ó, tem outros bolsos, ó. Se eu abrir aqui... Olha. Muito grande. É pra colocar a agenda. O tanto de coisa que você quiser, aqui, ó. Tem outro bolso. Três bolsos. E esse aqui é... É grande também, ó. Ó. A bolsa. Muito bom, ó. Três bolsos. E aqui também tem um coletivo pra colocar, tipo... Livros, agenda, né? Pra não machucar a agenda, né? Como for colocar. E... Os bolsos também. Muito bom. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau, pessoal. Vão... Fiquem com Deus e... Até o próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.